Bom dia, meninos! Bom dia! Eu quero saber se vocês fizeram a tarefa que eu passei ontem. Vamos começar que eu vou olhar aqui agora. Eu fiz, professora? Tá aqui no meu caderno. Também fiz, professora? Professora, eu não fiz. Eita, nem eu. Como assim vocês não fizeram o dever de casa? A gente não conseguiu fazer. Tava muito difícil. Vocês não conseguiram porque vocês não prestam atenção na aula. Eu avisei que ia ter castigo, né? Professora, eu vou no banheiro, rapidinho. Me dá aqui sua mão. Diretora, diretora! Menina, o que aconteceu? A professora Amanda tá mostrando os meninos lá na sala. Vem comigo, por favor. Não acredito numa coisa dessa, não. Vamos lá. O que é isso aí, Amanda? Ele não fez a lição de casa. Só tô dando a lição nele. Amanda, não é assim que funciona, Amanda. Hoje em dia é crime bater em criança. Maus trato de criança da cadeia. Na minha escola? Não, pra mim chega. Você tá demitida. Sai da sala. Agora! Como assim demitida? Eu só tô fazendo ele aprender de verdade. Pessoal, vocês acham que ela deve me demitir por causa disso? Ou eu estou certa em dar a lição neles? Comentem aí.